Em 2021, o Conselho Indígena de Roraima celebra 50 anos. São cinco décadas de lutas, conquista e muita resistência. Mas você sabe como essa história começou? No início da década de 70, os povos indígenas de Roraima viviam sob a forte opressão de fazendeiros e garimpeiros que invadiam suas terras. As comunidades estavam sufocadas, eram proívidas de caçar, pescar e suas ossas eram destruídas. Muitas crianças eram levadas para trabalhar em garimpos e nas fazendas. A bebida alcoólica levada pelos brancos também gerava conflitos e violência. Sofrendo com tudo isso e estimuladas pela boa notícia da liberdade, as comunidades resolveram se unir e realizar uma grande assembleia. Era janeiro de 1971. O encontro aconteceu no Surumum e assembleias como essa passaram a ser anuais, mas os problemas permaneciam e os conflitos por terra se acirravam. Em 26 de abril de 1977, na comunidade Maturuca, veio a principal decisão que marcou recomeço para as comunidades. Foi a Assembleia do Vaiohash, quando um pequeno grupo de indígenas se uniu para dizer não a bebida alcoólica e sim a comunidade. Dessa decisão, surgiram os conselhos regionais que ajudavam a resolver os problemas e fortaleciam a organização entre as comunidades. Em 1980, o projeto Uma Vaca para o Índio, de criação comunitária de CAG, possibilitou a reconquista da terra e fortaleceu a autonomia das comunidades. Em 1986, os conselhos regionais passaram a ter sede em Boa Vista para facilitar a articulação por políticas públicas e direitos indígenas, principalmente nas eras de saúde e educação. A principal bandeira do movimento foi a luta pelos territórios. A demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol, que levou mais de 30 anos, foi o símbolo dessas conquistas. Essa demarcação foi um marco legal e político para os direitos indígenas no Brasil e recebeu apoio de amigos de várias partes do mundo. Hoje em dia, o CIE representa 255 comunidades e também defende o direito de mais de 70 mil indígenas de 9 etnias. Enfrentando as ameaças de perda de direitos, a pressão do agronegócio e da mineração nos territórios indígenas, a destruição ambiental e os efeitos da crise climática. Luta pelo futuro das próximas gerações. O CIE somos nós! Nós somos o CIE! CIE 50 anos! CIE 50 anos!